Tvc agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 10 de maio de 2022. Está no ar o TvC Agora. Estamos ao vivo na TVCHD, canal digital 13.1. Ao vivo também na Cultura FM, as ondas sonoras do rádio. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aí do outro lado do rádio. Está dirigindo no caminhão, no carro, no motorista de aplicativo. Obrigado pela carona. Ou se você está em casa aí curtindo aí o radinho, que bom que você está sintonizado na Cultura FM. É claro, os nossos amigos internautas das redes sociais, facebook.com.culturaTVC e também facebook.jpnewsms.com.br. Está aí o endereço da sua tela. Não se esquece do nosso WhatsApp, hein? 992-34-4539. É o WhatsApp do TVCHD. Agora, pode mandar a selfie, pode mandar o recado, que eu e a Mari estaremos aqui para ler aí a sua mensagem. Vamos aos destaques do programa de hoje? Postos de combustíveis só poderão apresentar o valor com dois dígitos. Cuidado com o golpe na internet, hein? Principalmente com o saque FGTS. A feira central de Três Lagoas terá mais opções de compra e mais dias funcionando. Bom dia, Mari. Olá, bom dia. Olha só, no TvC Agora, além de ficar bem informado, temos oportunidades, dicas de economia e, claro, a sua participação. No TvC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Olá, Isael. Daqui a pouco queremos falar de um caso de abuso sexual de vulnerável. Crime bárbaro que voltou a chocar uma pequena cidade vizinha aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Bom dia, Isael. Hoje eu trago informações sobre a decisão da ANP que decidiu tirar uma casa decimal do preço dos combustíveis para melhorar a compreensão dos consumidores. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. Bom dia e que bom que você está comigo. Aqui eu sou Israel Espíndola, sempre agradecendo a sua audiência. Como de costume, o primeiro bloco, onde a gente vai falar do setor policial, está chegando aí o repórter Alfredo Neto com a informação de um estupro que aconteceu lá em Brasilândia. Alfredo. Ontem, a Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem de 51 anos por estupro de vulnerável. Homem esse que já havia sido investigado pela Polícia Civil após familiares da criança denunciarem ele para a polícia. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, ele teria mantido relações sexuais com a criança abaixo de 14 anos e esse caso teria sido denunciado para a Polícia Civil que vinha investigando o caso. Ao fazer ali uma abordagem na residência do mesmo, a polícia sabendo que teria algumas provas, vestígios do crime, foi pedido um mandado de busca e apreensão para que fosse vasculhada a residência dele. A justiça autorizou a polícia a ir até a casa dele e fazer uma busca. Ao ser informado que seria feita uma busca na residência, o homem ficou um pouco nervoso, mas permitiu a entrada dos policiais. Dentro da casa, os policiais encontraram 175 DVDs contendo imagens pornográficas, fotos e vídeos feitos com o próprio celular de crianças sendo molestadas sexualmente e também cenas de nudez de crianças, crianças e adolescentes. Também foi apreendido cinco pendriveis com milhares de imagens. A polícia acredita que a maioria das imagens são de crianças ali de Brasilândia que foram flagradas ou abusadas por esse homem de 51 anos que utilizava o apelido das redes sociais como um apelido utilizado nas imagens que foram feitas com as crianças. A polícia civil deu voz de prisão ao homem que, além de estar respondendo pelo crime de estupro de vulnerável, acabou preso em flagrante pelo crime de armazenar, distribuir e também de ofertar em redes sociais imagens de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade e também sendo abusada sexualmente. Crime esse previsto no artigo penal pelo artigo 241 do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê uma pena mínima de 4 anos e máxima de 8. O homem foi preso, trazido para o Presídio de Segurança Média de Translagoas e em seguida transferido para um presídio onde esses monstros que cometem crimes sexuais podem ficar presos com segurança, já que nem mesmo bandidos aceitam esse tipo de criminosos entre eles. A polícia civil abriu o inquérito e investiga o caso e pede para que familiares de Brasilândia, que possivelmente tenham filhos ou filhas que sejam vítimas desse monstro, procure a delegacia para denunciá-lo e anexar mais processos contra o autor. O crime segue em segredo de justiça. Um monstro. Não há outra palavra para resumir a canalice deste monstro de 51 anos. 175 DVDs com imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. E atenção você, papai e mamãe, em Brasilândia, porque realmente assusta ter um monstro desse solto em meio à sociedade. Você achando que é um cidadão de bem e por detrás da máscara, é um monstro. 175 DVDs contendo imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. E acaba de chegar aqui, o Alfredo me manda uma mensagem aqui, informando ainda sobre este caso, que ele abusava sexualmente da enteada por aproximadamente sete anos e o caso só foi descoberto Depois que a vítima sentiu fortes dores na vagina por conta de uma infecção Enquanto dormia, a irmã mexia também no seu celular e acabou descobrindo as mensagens do padastro ameaçando de morte a vítima caso ela contasse para a mãe. Olha o tamanho da canalice deste monstro Ainda continua aqui a nota que o Alfredo me enviou As relações sexuais com ele, fotos da garota nua na cama foram enviadas no celular da vítima com forma de coação que a irmã, ao ver, chamou o conselho tutelar e acionou a polícia O homem disse aos policiais que tinha um caso com a enteada, mas que tudo era consentido por ela Olha a discrepância, a canalice, a falsidade deste monstro Abusava da menor de idade, há sete anos A garota estava com uma infecção na vagina, sentindo dores E ele ainda ameaçou a irmã que descobriu Falou, se você contar, eu mato todo mundo Aí quando chega a polícia, porque canalha é assim Dentro de casa lá com a menor, com a vítima Ele é o fortão, machão, brabão Não é? Bichão Eu mando aqui Quando chega a polícia Não, ô seu policial Não, eu confesso, realmente Eu estava tendo um caso lá com a menina Mas é porque ela queria Porque ela aceitava Esse é o papel desse canalha É assim que age um canalha Um frouxo Porque dentro de casa, junto com as mulheres lá e com a vítima Mando, desmando, mando matar Que eu sou isso, que eu sou aquilo Quando chegou a polícia Não, ó a cordeirinha Não, seu policial Não, é, eu namorava ali a menina mesmo É que eu tinha Mas é porque ela aceitava Nunca Nunca Que uma criança Ia aceitar Ser violentada Nunca Que uma mulher ia aceitar Viver com canalha desse E fica o alerta Para os pais Fica O cuidado Ao notar Um comportamento Diferenciado Do seu filho Da sua filha Porque canalhas e monstros Estão soltos No meio da sociedade Dentro de casa Brabão Dentro de casa O machão Mando matar Eu faço isso Eu faço aquilo Mas quando chega a polícia Não Olha, senhor Me desculpa Ele fica até assim Pode ver Pode ver Não, senhor policial Me desculpa Eu sou coitado É que ela queria Nunca Monstro Como a própria reportagem Aqui Do Alfredo Neto Informou Se joga um canalha desse Lá dentro Do presídio Os próprios presos Fazem a justiça Os próprios presos Não aceitam Um covarde como esse Os próprios presos Não admitem Um monstro desse Lá No presídio Lá no presídio O Alfredo falou Tem que ficar em cela Separada Porque se coloca Numa cela comum Os próprios presos Ó Dá cabo Da vida Do monstro desse Não sou a favor Da pena de morte Mas que a justiça Tem que ser Mais rigorosa Com esse tipo De crime Tem Que a justiça Tem que punir Severamente Um canalha desse Tem E fica O alerta Pra você Mulher Que vai se relacionar Cuidado Quem você vai pôr Pra dentro de casa Se você já tem Filho Filha Cuidado Quem você vai pôr Pra dentro de casa Ninguém Ninguém merece Ficar sozinho Mas colocar um monstro Desse pra dentro De casa Pra violentar A tua filha É isso que você quer? É isso que você quer? Colocar um monstro Pra violentar A tua filha? Cuidado Fica o alerta Ó E outro alerta Também É para os crimes Digitais Chama a sua atenção E rapaz E tá envolvendo O saque Extraordinário Do FGTS Com a criação De um novo Aplicativo Da Caixa Para roubar Senhas Do trabalhador A repórter Tati Simon Preparou uma reportagem Dando as dicas Confere O calendário De saque Do FGTS De até mil reais Tem sido A nova isca Para capturar Dados pessoais Bancários E até Para roubar Dinheiro De trabalhadores Que tem caído No mais recente Tipo de golpe De estelionato digital O crime virtual Consiste na criação De uma nova versão Do aplicativo O detalhe É que o app Do FGTS É falso Fraudulento A vítima Baixa Esse suposto Aplicativo Do FGTS Com a intenção De verificar O calendário De saque O que ela nem imagina É que acaba De cair Em um golpe De estelionato digital Na prática Os golpistas Usam informações Desses falsos Aplicativos Para tentar roubar Senhas de banco E ainda Istorquir O dinheiro Do próprio Trabalhador A Caixa Econômica Federal Responsável Pelo aplicativo O oficial Do FGTS Emitiu um alerta Orientando Sobre o golpe A instituição Reforça Que não envia Mensagens Com solicitação De senhas Nem de dados E nem de informações Pessoais E também não envia Links Ou pede De confirmação De dispositivo Ou de acesso A conta Seja por e-mail Por SMS Ou ainda Pelo WhatsApp A Caixa Econômica Federal Informa que Seu aplicativo Falso Já foi baixado A recomendação É desinstalar Imediatamente O golpe É novo Mas os modos Operantes Do crime São velhos Conhecidos O delegado Regional De Três Lagoas Ailton Pereira Destaca que Crimes virtuais Tem feito Centenas de vítimas Na cidade O interessante É não acessar Esses links Que vem pedindo Para que a pessoa Acesse Com essas promoções Absurdas Interessante também Aquele pedido Do familiar Para que deposite Um dinheiro Na conta dele Que ele está desesperado Que mudou o número Do celular É interessante Que a pessoa Que vai favorecer O parente A suposta vítima Ela já ligue Para esse parente Saber se realmente É ele que está pedindo Aquele valor Aquele valor De emergência Ali na hora Que muitas vezes Ela não se atenta Para esse fim Deposita aí Na conta Do malandro Do estelionatário A maioria É o idoso Que com essa pandemia Ele permaneceu Na residência Muitas vezes sozinho E esses estelionatários Se aproveitam Dessa fragilidade Mas afinal Como se proteger? O primeiro cuidado É com seus dados pessoais Como telefone CPF Endereço E número de cartões Ao acessar sites Ou aplicativos Clique em links Somente se tiver certeza De que é seguro Manter o programa De antivírus Sempre atualizado Para proteger Os sistemas operacionais De computador E de smartphones Também é essencial Além de sempre Buscar informações Apenas em fontes Confiáveis O dinheiro Do FGTS De até mil reais Vai ser liberado Nesta quarta-feira Dia 11 Para os trabalhadores Nascidos em abril E depois No dia 14 O saque Fica disponível Para os aniversariantes De maio Obrigado Tati Simon Dando esclarecimento Dos cuidados Gente Por favor Cuidado Principalmente Com essas mensagens Que você recebe No Facebook No Instagram No WhatsApp Cuidado Tá bom Vem pra cá Minha amiga Mari Verdam Tudo bem com você? Tudo bem E você? Joia? Joia Que bom Ó A gente tá falando Dos cuidados Na internet Bom A gente sempre Tá falando aqui Também Que os nossos links Você pode ficar tranquilo Que a Mari liga A Mari pergunta Onde é De toda promoção Não é mesmo? É verdade Israel Agora Deixa eu te fazer Uma pergunta Mari Você é supersticiosa? Não muito Não? Não Porque ontem Eu refiz O caminho Da sorte Que a Maria Cabanha fez Ah é? Lógico Vai que Vai que cola Hã? Então Você fica aí comigo Tem essa reportagem Especial Pra saber A receita Né? Porque ela ganhou Um carro Zero quilômetro Zero quilômetro Então vai que Na próxima promoção Então você já sabe O caminho Da sorte Faz o seguinte Você aprendeu com ela Te mostrou o caminho Certo? Se der certo Aí você já passa o caminho Pra mim? Só assistir a reportagem Ah então tá bom Dá todas as dicas lá E aproveitando que a Mari Tá aqui WhatsApp? 9 9234 4539 Eu estou aqui aguardando Inclusive já tô recebendo Algumas mensagens A gente de bom dia Vamos fazer a nossa pose? Vamos Senhor e senhora Agora Aí Aí diretor Obrigado Muito obrigada diretor Que bom que você tá aí Atento a nossa fala Deixa eu me arrumar Agora no TVC Agora aqui 1 2 3 E Boa Estou aguardando Então 992 34 4539 É o WhatsApp Do TVC Eu e a Mari Estamos aqui Aguardando a sua mensagem É claro As nossas selfies Próximo bloco Vamos conferir O recomeço De uma família Depois de ter perdido Tudo Em um incêndio Lá no cinturão verde Não sairem não No pronto atendimento De convênios Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Sofá em Box A maior loja De sofás Da região Diretamente da fábrica Para a sua casa São mais de 150 modelos De sofás Retratos E reclináveis Poltronas E puffs Com design Confort E tecnologia Em uma enorme variedade De cores Produtos A pronta entrega Com pagamento facilitado Em até 10 vezes Sem juros No cartão Venha conferir São mais de 25 lojas Espalhadas pelo Brasil Sofá em Box Esse é o meu sofá Estamos aqui na Estrela Casa Decor Uma loja linda Para você Olha só que loja bonita Loja ampla Cheia de promoções Olha só que maravilha Duas poltronas Por apenas 1.500 reais É isso mesmo que você está ouvindo Eu estou aqui Com o Junior Que vai falar sobre Muito mais promoção Para você Não é mesmo Junior Isso mesmo Tati Bem vinda Estrela Casa Decor Bem vindo O telespectador da TVC Isso mesmo Tati Esse sofá também De 2 metros e meio Retrato e reclinável De assento e encosto De 3.740 Ele está por apenas 2.580 reais E para você Telespectador da TVC Eu vou facilitar Parcelando em 10 vezes No boleto Ou no cartão Tati Maravilha Então você viu aí Que você Que está assistindo aí O TVC Shop Corre para cá Vem para a Estrela Decor Segue o pessoal Nesse QR Code Que está aparecendo Para você No Instagram Da Estrela Casa Decor E venha conferir Todas essas promoções Isso mesmo Tati E a loja está localizada Na rua João Silva 929 E você Telespectador da TVC Está esperando o que? Corra Vem ser estrela Você também A promoção 25 anos de cores Na sua casa Chegou com tudo É a sua chance De construir ou renovar Com as ofertas Imperdíveis Da Casa das Cores Latex Decoramate Lata 18 litros A partir de 479,90 Tinta piso coral Lata 18 litros 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada mil reais Em compras em produtos coral Concorra uma moto Zero quilômetro Unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul E Dourados Casa das Cores Casa com você Esse novo Kwid Pode ser seu Para você ter esse novo Kwid Você precisa participar Da compra premiada Vem comigo A cada 200 reais Em peças ou serviços Ou a cada 10 mil reais Na compra de novos e seminovos Ou qualquer test drive Em uma de nossas concessionárias Você concorre ao novo Kwid Zero quilômetro Isso mesmo Só agora apresentei a você Com o carro mais econômico do Brasil Aqui sua compra é premiada E te traz muita sorte Pensou, Renault? Vem pra Guará! TVC Agora De volta com o TVC Agora Desta terça-feira, 10 de maio Imagens Pra você que tá me acompanhando Pela TVC HD Rua Advogado Sabino da Costa 28 graus Nesta manhã de terça-feira E tem aí uma previsão Olha Eu não confio muito não Mas O boletim meteorológico informou A gente apenas tem que repassar Existe uma possibilidade Remota Mais mínima de chuva Pra Três Lagoas Já que tô falando de tempo e temperatura Vamos saber como fica então, né? A previsão do tempo Pra Três Lagoas E é claro Toda a Costa Leste Nesta terça-feira A previsão é de sol E aumento de nuvens Pela manhã Com pancadas de chuvas Isoladas na parte da tarde Em Três Lagoas A temperatura mínima É de 19 graus E a máxima De 32 graus Em Paranaíba A mínima É de 18 graus E a máxima De 33 graus Em Aparecida do Tabuado A mínima É de 17 graus E a máxima De 32 graus Em Inocência A mínima É de 14 graus E a máxima De 29 graus Em Água Clara A mínima É de 19 graus E a máxima De 32 graus A feira central De Três Lagoas Terá mais opções De compra E poderá ter Mais dias Funcionando Ana Cristina A feira central De Três Lagoas Começou a funcionar Em dezembro Do ano passado Gradativamente Desde o início Do funcionamento Vem aumentando O número de box No local E agora A prefeitura Já assinou Novos contratos Para que mais feirantes Comecem a comercializar Os seus produtos No local Nós temos No total Aqui 237 box Sendo 37 Na praça de alimentação E 200 Na praça de hortifrutis Desde a inauguração Da feira Nós temos Por volta Já de 85% Dos box Do hortifrutis Utilizados Ocupados Nós temos Hoje Lá em torno De 20 box 20 pessoas Que estão sendo Entrevistadas E verificadas Pela administração Da feira A possibilidade E as condições De elas virem Se instalar E aqui na praça de alimentação Nós temos Hoje somente Três box Desocupados Mas que da mesma Forma com o hortifruti O pessoal também Está sendo entrevistado E acreditamos Que até o final Desse mês Não tenha mais Nenhum espaço Aqui na feira Para utilização E para comércio O secretário De desenvolvimento Econômico Ressalta Que existem Muitas pessoas Na fila Querendo trabalhar Na feira central A procura é muito grande E nós vamos atender Essas pessoas Que se inscreveram E garanto para você Nós ainda temos Uma fila Muito grande De pessoas Que ficarão à espera Mas o espaço Disponibilizado Hoje é esse Então quer dizer A tendência É que realmente Todos os box Sejam utilizados Aqui pela feira E é lógico Virão as promoções Os shows Que são feitos Praticamente A cada duas semanas Organizados Pela nossa Diretoria de Cultura Municipal Quanto a possibilidade Da feira central Funcionar mais vezes Na semana Como aos domingos Por exemplo Que tem sido Uma das reivindicações Da população O secretário De desenvolvimento Econômico Diz que isso Precisa partir Da associação Dos feirantes Por parte da prefeitura A feira central Está liberada Para funcionar Todos os dias Desde antes Da inauguração Da feira E durante O trabalho todo Que foi feito Na construção Do prédio E após Também a inauguração Tanto o prefeito Ângelo Guerreiro Como eu Através da Secretaria De desenvolvimento Econômico Sempre deixamos Bem claro Aos feirantes E aos comerciantes Da praça de alimentação Para que a feira Funcione em demais Dias da semana Final de semana Sábado Em vez de fechar Ao meio dia Feche mais tarde Vai depender De quem isso aí Ana Só depende Daquelas pessoas Que aqui trabalham Através da associação Solicitar O município Não pode exigir Que fique até mais tarde No sábado Que abra outro dia Porque eles é que Estarão oferecendo Os produtos O presidente Da associação Dos feirantes Disse que ainda Não foi feita A solicitação Para a prefeitura Para aumentar Os dias de funcionamento Da feira central Ainda não foi realizada A solicitação Foi feita uma reunião Da praça de alimentação O pessoal da praça de alimentação Concordou Numa abertura Em mais dias Da feira O que acontece é o seguinte Dias de segunda Quarta e sábado Tem muita Pessoal daqui Dos blocos abertos Vou citar o exame Dos blocos abertos Tem um pessoal Que trabalha com a verdura E precisa fazer a colheita Precisa fazer a organização Então isso acaba pesando Um pouco mais Qual que é o estudo Que está sendo realizado É a praça de alimentação Funcionar mais dias Os blocos abertos É um pouco mais complicado Um exemplo O pessoal Que faz a feira de sábado Eles Parte de uma organização Na sexta-feira Porque a maioria É de fora Não é daqui de Três Lagoas Então tem que fazer A organização Dos produtos Para poder Fazer uma boa feira No sábado Já a parte Da praça de alimentação Como a maioria Já é da cidade Como o pessoal Já tem os blocos Já fechados E os produtos E os equipamentos Já tudo fica Alocado no bloco Aí sim está sendo feito Um estudo Para poder funcionar Mais dias Sim E você tem uma previsão Para quando isso Pode acontecer Esse funcionamento Olha A gente está fazendo Levantamento de custos Para ver quanto é que vai Vai custear um pouco a mais Para a associação Porque isso requer Um pouco mais de custos Infelizmente Não está tão barato Para a praça de alimentação Esses três dias Está um pouco caro a associação Por conta de funcionário Por conta de água Luz, o gás Ele demanda um pouco mais de custos Então a gente está fazendo Esses estudos E esperamos que Logo, logo Em breve Quanto à instalação De climatizadores De ar no local O secretário informou Que os aparelhos Serão instalados em breve Através da doação De uma área Para uma indústria Aqui em Terlagoas O empresário Ele fez a opção Por doar Todo o equipamento Que vai ser utilizado Para a climatização Aqui da feira O município hoje Está concluindo o projeto Para a instalação E tão logo A gente conclui Esse projeto E iremos licitar a obra Para que sejam instalados Tem previsão? Olha, é um processo licitatório Nós sabemos Que a princípio Ele pode terminar Em 90 dias Mas pode acontecer De repente Algum que se sinta Prejudicado E recorrer E o município Não tem outra forma De fazer essa instalação Se não for através De uma licitação Para ajudar os feirantes Segundo o secretário A prefeitura Vai prolongar o período Para continuar Mantendo alguns serviços No local Nós estamos publicando Um adendo A lei da feira Que foi publicada Em dezembro Do ano passado Onde o prefeito Ele Atendendo a um pedido Da associação Dos feirantes O município Vai manter Por mais seis meses A partir de dezembro Deste ano Manteremos por mais seis meses A manutenção Do prédio A segurança Vai ficar por conta Do município Por mais seis meses Antes era só um ano O prefeito aumentou mais esse E hoje a associação Junto com a administração Da feira Através do vadinho Estamos estudando Uma possibilidade De individualizar O consumo de gás E energia Aqui nos box Porque aí você vai pagar Aquilo que você consome Em relação a reclamação De alguns feirantes Quanto aos custos O presidente da associação Diz que ainda está em estudo Algumas mudanças Que poderão ser implementadas Para evitar esses gastos Então a gente está estudando Está vendo a viabilidade De poder diminuir Um pouco mais esses custos Felizmente Felizmente na verdade Como uma estrutura nova Uma estrutura grande Só que a parte dos custos Acaba pesando um pouco mais É diferente da feira de rua A feira de rua Não demandava tanta manutenção Não tinha tanto deslocamento De funcionários Um exemplo Os equipamentos elétricos Não ficavam expostos ali na rua Então não tinha todo esse custo De luz De água Gás Gás aqui Por exemplo Está encanado Então gera mais custos Questão de funcionários Também na praia de alimentação Para poder fazer a limpeza Das mesas E por aí vai Em relação a custos Bom A feira central É um atrativo Turístico Em qualquer cidade Que você vá Não é apenas Em Três Lagoas Campo Grande Se você for em Curitiba São Paulo Sempre tem uma feira central Que as pessoas frequentam Por seu lazer Para compras Então Três Lagoas Está estudando Essa viabilidade De aumentar o número de dias E claro o horário também Eu particularmente Gosto muito De ir à feira No domingo de manhã Ou no sábado à noite Vamos falar de coisa boa A Todimo está completando 39 anos São 39 anos Oferecendo os melhores produtos Para a sua reforma Ou construção E no aniversário da Todimo Você tem muitas vantagens Com o seu cartão Todimo Você pode parcelar gente Olha só Em até 15 vezes Sem juros E na Todimo O seu limite Pode ser até Três vezes maior É imperdível pessoal Ouve só essas ofertas De aniversário Porcelanato Portinário 80 por 80 R$ 89,90 Bacia Deca Quadrada R$ 529,90 Coifa Agrato Inox Vidro R$ 1.499,90 E a tinta Nova Cor Extra R$ 299,90 E se você não tem o cartão Todimo Você pode procurar a equipe de vendas da loja E solicitar o seu cartão A análise é rápida E você pode comprar na hora Aniversário Todimo 39 anos Uma vida toda ao seu lado Em Três Lagoas Na Avenida Capitão Olinto Mancini 311 Tá aí Todimo 18 dias após perder tudo Em um incêndio Família tenta retomar a vida Nós fomos até o local No Cinturão Verde Onde ocorreu este incêndio Vamos conferir Recomeçar das cinzas Assim está sendo a vida de Sarah O olhar para o passado Traz a dor de perder tudo Depois que sua casa foi incendiada No local O resto do que as chamas destruiu Uma cicatriz Que vai ser difícil de esquecer 18 dias depois A família da Sarah Tenta recomeçar a vida Tá sendo muito difícil Porque a gente perdeu tudo Mas agora nós estamos conseguindo Reconstruir nossas vidas Nós conseguimos roupa Nós conseguimos alimento Móveis Só material de construção Que ainda não Depois que a reportagem Foi exibida A dona Sarah conseguiu Ganhar alguns móveis Geladeira Fogão E até mesmo o esposo Emanuel Conseguiu aí um trabalho Mas a família ainda Precisa de materiais De construção Para reerguer a casa Aqui no Cinturão Verde A boa notícia É que algumas doações Foram feitas para a família Geladeira Fogão Colchão Mas ainda está morando Na casa da sogra Onde divide os cômodos Com mais três adultos E três crianças E aos poucos A família da Sarah Vai se reerguendo Sim A boa notícia É que ele conseguiu Trabalhar Um emprego E meu filho Já está na creche O incêndio Que destruiu a casa Da família da Sarah Aconteceu no dia 23 de abril Ainda não se sabe O que teria provocado As chamas Consumiram Todos os móveis Roupas Documentos Brinquedos Até mesmo Sacos de cimentos Que a família Tinha comprado As chamas Foram tão intensas Que a caixa Da água Derreteu Os materiais Os materiais De construção Que nós Poderia ter Assim conseguir Deixa eu pegar aqui o telefone Da dona Sarah Preste bem atenção Para você ligar Para ela Se você puder Ajudar Tá bom Anote aí 992360846 992360846 Esse é o telefone Da Sarah Rose Então se você puder Doar aí Algum material De construção Para que ela Possa né Reconstruir Sua casa Fica aqui A nossa gratidão Tá bom Vem pra cá Dona Mari Verdã Já temos WhatsApp Mari Já ou Temos WhatsApp Temos fotos Temos áudio Temos mensagens O que você quer primeiro Não é que nós temos WhatsApp Eu perguntei se nós Já temos selfie Mari Sim Já temos selfies Inclusive quero começar Aqui com o Celso Ele que tá mandando Um abraço aqui Pra gente Lá da Valeu Celso Dos 5 E ele tá assistindo Tá nos assistindo Com a esposa dele Rosana Um beijo Rosana Muito obrigada Pela audiência de vocês Programa de casal Viu Não TVC agora já é Sim De casal Da criançada Dos solteiros Hoje também Aquele rapaz lá Ele almoça Como é o nome dele? Falou que almoça E assistindo também Ah não me recordo Esqueci Desculpa Mas assim Obrigado Enfim Temos uma mensagem aqui também Um ótimo trabalho E tenha um bom dia abençoado Foi uma mulher Mas eu não sei o nome Mas muito obrigada Viu Manda seu nome E seu bairro aqui pra gente Tá bom Né? É Próximo aqui Nós temos o Marcelo Marcelo Batista Que ele sempre tá assistindo A nossa programação Marcelo Um abraço pra você Obrigado Marcelo Marcelo mora aqui na Vila Nova Nosso vizinho Agora também tem um áudio Olha só Olha só O que foi diretor? Deu certo? Ah é? É A gente teve problema Pra rodar o áudio Na hora que tiver ok A gente vê se Preparar ele aqui de novo Ah tá certo Prepara aí E a gente já manda Porque tem uma energia Essa pessoa que mandou Esse áudio Sério? Que eu quero até falar Sim É? Sim A energia é boa Ótimo Vamos sentar? Vamos Vamos sentar Pode colocar diretor Bom dia Eu também quero ganhar um carro Meu nome é Gilberto dos Santos Eu moro aqui no Jardim Maristela Desde lá Boa Seu Gilberto um abraço pro senhor Olha o carro Não foi dessa vez Mas nós teremos O carro já foi sorteado Já Nós teremos outras promoções O carro já é da Dona Maria Aparecida Mas o senhor fica ligado aí na nossa programação Que vem muito mais Isso mesmo Então ó Fica aí no aguardo Que novas promoções estão chegando aí Ah Um abraço pra todo mundo Maristela Porque ele é do Jardim Maristela Abraço pro Jardim Maristela Todos vocês aí Muito obrigado Por estar sintonizado aí Conosco Deixa eu mandar um abraço também Pessoal do Facebook Anitta Pereira Leandro Marques Venceslau Ferreira Nilda Ferreira A Joana Liberato Wellington Silva Também está conosco No facebook.com JP News MS Daqui a pouco eu falo pessoal Do facebook.com Cultura TVC No próximo bloco Pega aí o papel e a caneta Caneta e papel na mão Porque eu vou te ensinar O caminho da sorte Sai daí não Meu papel já está aqui Só eu que tenho que cuidar Da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só você Só eu que recebo cara de surpresa Quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou numa reunião de negócios Pensam que eu estou num encontro? Não é só você Conheça o Sebrae Delas Um programa que une a força das empreendedoras E ajuda no desenvolvimento de negócios Sebrae Delas Aniversário 39 anos Todimo Aproveite as melhores ofertas E parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo Porcelanato Portinário 80 por 80 Retificado 94,90 Kit porta pronta MGM 699,90 Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus 1 69,90 Kit Decamonte Carlo pronto para instalar 1299,90 39 anos Todimo Uma vida toda ao seu lado Estamos aqui na Estrela Casa Decor Uma loja linda para você Olha só que loja bonita Loja ampla Cheia de promoções Olha só que maravilha Duas poltronas por apenas R$ 1.500 É isso mesmo que você está ouvindo Eu estou aqui com o Júnior Que vai falar sobre muito mais promoção para você Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati Bem-vindo à Estrela Casa Decor Bem-vindo telespectador da TVC Isso mesmo, Tati Esse sofá também de 2,5 metros Retrato irreclinável de assento e encosto De R$ 3,740 Ele está por apenas R$ 2.580 E para você, telespectador da TVC Eu vou facilitar parcelando em 10 vezes No boleto ou no cartão, Tati Maravilha Então você viu aí que você Que está assistindo aí o TVC Shop Corre para cá Vem para a Estrela Decor Segue o pessoal nesse QR Code Que está aparecendo para você No Instagram da Estrela Casa Decor E venha conferir todas essas promoções Isso mesmo, Tati E a loja está localizada na rua João Silva, 929 E você, telespectador da TVC Está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral Concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você Com ações de regionalização da saúde O governo do estado criou polos de atendimento em todas as regiões Onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade Os exames e cirurgias suspensos durante a pandemia estão sendo atendidos em 39 estabelecimentos de saúde em 34 municípios Mais de 23 mil pacientes já estão cadastrados Informe-se sobre os programas Opera MS e Examine MS na unidade de saúde mais próxima Governo do estado, a saúde mais perto de você Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A hora de renovar sua casa é agora Caixa organizadora com tampa de 31 litros Só R$ 34,99 Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99 Conjunto três formas de teflon com fundo removível Só R$ 49,99 A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A gigante do celular EPC agora De volta com o TVC desta terça-feira Pessoa, olha só O cadastro eleitoral está fechado para o alistamento Transferência e revisão Quem não solicitou a emissão do título de eleitor Ou a regularização do documento cancelado Não poderá votar nas eleições de 2022 A Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa na reta final do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2022 Encerrado dia 4 de maio Nos últimos 31 dias foram registrados mais de 8 milhões de pedidos Sendo mais de 4 milhões e meio de forma presencial nos cartórios pelo sistema ELO E 4 milhões e 300 mil solicitações feitas de forma virtual pelo título NET Segundo o TSE, no Brasil são mais de 149 milhões de eleitores Segundo dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral Até o mês de abril, Três Lagoas contabilizava 77.506 eleitores Entretanto, os números oficiais do total de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano Serão divulgados na primeira quinzena de julho Pelos dados parciais, o eleitorado feminino é maioria em Três Lagoas São 41.297 eleitoras e 36.209 eleitores O Tribunal Superior Eleitoral comemorou neste ano a marca histórica de jovens eleitores Nas eleições 2022 Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores Entre 16 e 18 anos Um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2018 A jovem Camila Luisa da Lima completou 18 anos Mas ainda não está na relação dos jovens que foram ao cartório Camila ainda não tirou o título de eleitor Porque antes não era obrigatório, né? Agora é, né? Tem que tirar agora Mas não fez ainda? Não, não fiz Já o seu Vlaudemir Pedroso de Araújo, depois de 3 anos sem votar Fez questão de regularizar o título nas eleições deste ano Eu não votava porque acho todos políticos corruptos 98,9% são corruptos E a gente tem que haver mudança Vou votar em gente nova, gente que não está viciada dentro da política Aí o senhor decidiu regularizar o título este ano? Decidi regularizar, vou escolher pessoas candidato novo Que não tem nenhuma passagem por polícia, por processo judicial É isso que eu vou votar Diana Jacinto de Araújo também regularizou o título na semana passada Para poder votar nas eleições deste ano Eu não achava o candidato certo, né? Agora eu já não votava 3 eleições? 3 eleições Agora eu achei meu candidato, já escolhi, né? E agora eu vou votar novamente Regularizei dia 3 Os eleitores que não fizeram a biometria em Três Lagoas Poderão votar nas eleições deste ano Depois que o cadastro for aberto Terão que fazer a biometria Já que não fez o alistamento e transferência e revisão Não poderão votar E segundo a chefe do cartório eleitoral Juliana Guimarães Somente poderá solicitar esses serviços Quando o cadastro for reaberto em novembro Então, a biometria ela vai voltar sim essa obrigatoriedade A gente não sabe em que momento vai abrir Para a gente fazer esse atendimento biométrico O cadastro fecha no dia 5 de maio E aí ele vai reabrir após o segundo turno Em novembro reabre o cadastro Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura Determina que seja feito já o atendimento biométrico Ou a gente vai depender muito ainda da situação Da pandemia até novembro É hora de falar de coisa boa É hora de falar das promoções da Giga Vem para cá a Mari Verdam Que coisa boa Conhece a Giga? Claro, com certeza Fiz várias comprinhas por lá Que legal Festival da Utilidade e Decoração da Giga É hora de renovar a sua casa Agora a Giga tem preços imbatíveis para você Em até 12 vezes nos cartões Sem nada de juros Fazer compras já é muito bom Mas fazer compras na Giga é ainda melhor Pois é, ô Israel A Giga é uma loja ampla, climatizada E tem tudo o que você procura E sempre com o melhor preço Confira algumas ofertas Caixa organizadora com tampa de 31 litros Só R$ 34,99 Também tem a tábua de passar roupa de madeira Apenas R$ 39,99 O conjunto, três formas de teflon Com fundo removível Só R$ 49,99 É, gente O festival da utilidade de decoração da Giga Renove a sua casa E ainda parcele suas compras em 12 vezes Sem juros Giga A gigante do seu lar Obrigado, Mari Dando sequência aqui no nosso TVC agora Desta terça-feira O projeto realizado nas ruas do centro da capital Defende o direito dos deficientes Para conseguirem as vagas de trânsito O repórter Gerson Wasuf Preparou uma reportagem Acompanhe Essa vaga não é sua nem por um minuto Esse é o nome da ação que foi realizada nesta terça-feira em Campo Grande O objetivo é conscientizar a população sobre o uso exclusivo de vagas de estacionamento Que são reservadas para pessoas com deficiência A ação foi realizada na rua 14 de julho Entre a Avenida Afonso Pena e a rua Barão do Rio Branco A vaga especial é um direito assegurado por lei federal Regulamentada pelo CONTRAN O Conselho Nacional de Trânsito A resolução da lei determina Que 2% do total das vagas de estacionamento Sejam destinadas às pessoas com deficiência Joel Faustino é coordenador da CAPED A Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência Ele conta porque eles estão realizando essa ação Então, essa ação é um movimento que todo ano nós fazemos Para colocar na cabeça o ser humano Que essa vaga não é sua nem por um minuto São a vaga utilizada para as pessoas com deficiência E os nossos idosos Que é a pessoa normal, cara forte Uma pessoa que tem condições de andar Que ocupa essas vagas Esse é o nosso movimento Que nós temos que colocar na cabeça da pessoa Que essa vaga não é dele Cadeiras de rodas estavam ocupando Todas as vagas disponíveis na quadra Como uma forma de demonstrar a falta de respeito Quando se pensa no direito dos outros cidadãos A ação foi promovida pela Subsecretaria De Defesa de Direitos Humanos de Campo Grande E organizada pela Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência Caio Henrique Romero, de 25 anos É estudante pós-graduando em Comunicação e Marketing Ele fala sobre a importância desse movimento Para conscientizar a população Então, eu vejo um evento como esse De suma importância Porque nós estamos conscientizando Sobre a importância De ter uma vaga Que nós não estamos pedindo coisa impossível Nós queremos uma coisa que é de direito Da pessoa com deficiência Para que ela possa o sustituir desse direito E você que está aí me ouvindo Coloque na sua cabeça Essa vaga não é sua É de um idoso ou de uma pessoa com deficiência Tá, então é bom respeitar, né gente E a gente volta a falar Desta promoção que marcou Três Lagoas Explosão de Prêmios E ontem Eu fiz aí o caminho da sorte É, meu amigo Vai que Não que eu seja supersticioso Mas de repente, né Eu também queria ganhar um carro zero quilômetro Vamos conferir A promoção de prêmios Foi a maior promoção do grupo RCN de comunicação Que Três Lagoas já viu Então papel e caneta na mão Que eu vou te mostrar o caminho da sorte Avenida Capitão Olinto Mancini 2276 Varejão das baterias A maior e mais completa loja de baterias De Três Lagoas E eu vou te mostrar o caminho Que a Maria Aparecida Cabanha Pereira fez Na última quinta-feira Comprou a bateria Preencheu o cupom E olha só Na sexta-feira foi premiada Com um carro zerinho Vem comigo Bom, antes de conversar com a Maria Aparecida Cabanha Grande sortuda Deixa eu mostrar aqui o pessoal do Varejão Tá aí a equipe de vendas Especialistas Pra te atender Bateria do seu carro, meu irmão Vem pra cá no Varejão das Baterias Antes de falar com a Maria Conversar com o Alessandro Que é o executivo de contas Também tá aqui o Damir Que é o proprietário Alessandro Você atende aqui o Varejão Como é que se apresentou essa promoção Pra conquistar aí Esse cliente Pra ser uma loja Inclusive a loja Que premiou esse carro Bom Israel Primeiramente É um prazer Estar com o Damir Aqui como parceiro E como cliente E a gente leva essa promoção Mesmo pra fomentar o mercado O que acontece O grupo identificou O momento Que era o momento Inclusive De fazer uma promoção Tão agressiva Como essa Como foi feita E o mais gostoso De tudo isso É o final Que fecha com chave de ouro Quando é um cliente meu Não tenho mais o Damir Como cliente Já tenho como amigo pessoal E a confiabilidade Do Damir Da Evelyn Também do Varejão das Baterias Acreditando no grupo RCN Da informação Da credibilidade Que a gente passa E fomenta o comércio local Essa é a grande sacada nossa Rapaz Como eu disse No início da reportagem Eletrodoméstico Eletrônico Churrasqueira Brinquedos Passagens Com acompanhante E em dinheiro vivo E no final O carro Zé Deixa eu passar do lado de cá Conversar aqui com o Damir Que é o proprietário Pro empresário Na atual Da conjuntura Que nós estamos vivendo Saindo de uma pandemia A economia ainda Querendo se estabilizar É confiável Para o empresário Acreditar Numa promoção dessa E você imaginava Que sairia da sua loja Esse carro Sim É muito confiante É muito gratificante Também Para estar Entregando esse prêmio Mais uma vez Já teve uma outra Também Que já teve o sorteio Aqui para a loja A loja é Graças a Deus Bastante pequente E tem que acreditar mesmo Entendeu Até os lojistas Também Aproveitar Participar Não deixar de Concorrer Vamos entrar no jogo Também entrar no bolo Junto com o Alessandro Agora Damir É um up Também que o vendedor Tem na hora De fazer a venda Olha Vai comprar o produto Vai fazer o serviço E ainda pode ganhar um carro Ou seja Incrementa Incentiva ainda mais O comércio A economia Fomenta a economia Isso Isso Fomenta bastante mesmo Dá uma Como posso dizer Dá um up Mais para tudo Tanto para os meninos De venda Para o martes nosso Da loja também Chama bastante cliente Vale a pena Então aí A loja Surtuda A melhor loja De baterias De Três Lagoas Varejando as baterias Está aqui o Alessandro Que é o nosso Executivo de contas Que atende o Damir E o Damir É essa empresa Parceira do grupo RCN De comunicação Agora sim Vamos lá Conversar com a Surtuda E saber Como é que ela passou Esse final de semana No dia das mães E ainda de quebra Com carro zero quilômetro Maria Aparecida Cabanha Senhor Adelman Também está aqui Compensou Comprar uma bateria E aí Veio um carro Claro que compensou Achei muito caro Mas compensou É isso que eu ia te perguntar O valor da bateria Vocês me contaram Que fizeram uma pesquisa De preço É claro Normal Todo brasileiro Tem que fazer pesquisa Mas Olha o prêmio É verdade Veio Um carro de brinde A senhora estava contando Eu estava acompanhando A reportagem de vocês Lá no dia do sorteio Lá Que a senhora desligou a TV Falou que iam te ligar Tudo isso já aconteceu Como é que foi O final de semana? Ah maravilhoso Dia das mães Mais feliz da vida Toda a família Ficou sabendo? Ficou sabendo O que eles disseram? Estavam assistindo Estavam ao vivo Assistindo Só eu que te liguei a televisão E o que eles disseram? Ah ficaram todos felizes Eu sou sortudo E eu ganho De vez em quando Eu ganho alguma coisa É isso que eu sou sortudo Da família Olha só Agora que ganhou o carro Pretende arriscar um palpite Em outra loteria? Sempre né? De vez em quando Agora deixa eu conversar aqui Com o seu marido Porque o pessoal estava falando Preenche o cupom E leva lá na urna Aí você falou Não Deixa quieto Foi isso mesmo? Não Na verdade eu não atento muito Para essas coisas Então eu nem sabia Que aqui participava Dessa promoção aí Cheguei em casa E ela falou Mas você me pegou o cupom? Eu falei Não, não estou nem sabendo Ah não Então você volta lá Vai pegar o cupom O senhor voltou? Eu voltei no dia seguinte Mas voltei Tardezinha Já tinham levado a urna Inclusive Mas peguei Ganhei um cupom Levei Ela preencheu E no outro dia Nós levamos lá Lá na praça Que bacana Agora dona Maria Como que é as coisas né? A senhora levou o seu cupom Na sexta-feira Já quase perto Olha Já aí Na verdade De 11 horas Já começou toda A transmissão Da TVC agora Do grupo RCN Do sorteio deste carro E aí Um cupom E foi justamente O cupom sorteado Exatamente O único cupom Cupom da sorte O que a senhora tem Para dizer para as pessoas Que Que não acreditam muito Nessas promoções Que o grupo faz O que a senhora tem para dizer? Tem que acreditar Tem cupom Tem que preencher E colocar na unha E esperar o sorteio De repente você tem a sorte Igual eu É coisa boa Em concorrer aí Participou da promoção Um cupom E ainda ganhou Um carro Sorte Não é Para quem quer Exatamente Sorte é para quem tem E vá Atrás da sorte Para quem nasce com sorte Acredita Não basta também Só nascer com a sorte Porque eu vejo Muita gente Ah eu queria ganhar Queria ganhar Mas não faz nada Para ganhar É verdade Para ganhar Tem que participar E no caso Da Dona Maria Conseguiu ganhar Nos 45 do segundo tempo Meu Deus do céu Um milhão de cupom Voou naquela praça Você estava lá Sim e a criança Pegou o dela Ai meu Deus Você viu Muita sorte Parabéns Ana Maria Aparecida Parabéns Temos fotos? Claro que temos fotos Então vamos de fotos Claro Começo aqui Com esses lindos Pois é Eu também Viu É a cozinha da Dona Gelinda E esses são os netos dela A Sabrina E o Luan Sabrina Beijo Sabrina Beijo para você Beijo Luan também E beijo Dona Gelinda Opa Eu conheço Essa família aqui É o Jurandir? É o Jura Jurandir Isso mesmo Jurandir Eu estou decorando Já os nomes Eu conheço Estou falando É o Jura Mas olha Então tá bom Olha a mulher Como que é teimosa Estou aqui falando Eu tenho que confirmar Seu Jurandir Estou da família Lá do bairro Colinos O Davi O Matheus A Thalita Um beijo para vocês Obrigado Uma ótima terça-feira Obrigada pela audiência E aqui quem mandou Foi a mãe Que mandou assim Bom dia filhos Cristina, Caroline e João Vitor Mas mãe Cristina, Caroline e o João Vitor Sim Mas e a mãe? Beijo Mãe manda seu nome aqui Seu bairro para a gente também Obrigado Mas obrigado pela foto dos filhos Aqui está o paizão Pai da Nicole O papai Nilson Acompanhando a gente Oi que fofinha Oi que fofinha Um abraço para você Viu Nilson Obrigado E ó de novo Mandei duas vezes É porque são queridos demais Mas tudo bem Sabrina e o Luan Beijo Participe conosco 992-34-4539 TVC já volta com mais informações Só eu que tenho que cuidar da empresa E do meu filho ao mesmo tempo? Só você Só eu que recebo cara de surpresa Quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando estou em uma reunião de negócios Pensam que eu estou em um encontro? Não é só você Conheça o Sebrae Delas Um programa que une a força das empreendedoras E ajuda no desenvolvimento de negócios Sebrae Delas Esse novo Kwid pode ser seu Para você ter esse novo Kwid Você precisa participar da compra premiada Vem comigo A cada 200 reais em peças ou serviços Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil Aqui sua compra é premiada E te traz muita sorte Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar no Hospital do Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP e cedendo o direito de recete Eu ganhei! Eu estou acreditando até agora Tem que comprar, gente Vamos comprar Eu já comprei a minha Dessa próxima semana já está garantido Ela já ganhou e você pode ser o próximo No Super Giro, 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 7 mil No segundo, 10 mil No terceiro sorteio, uma moto Honda CG E no quarto, um chip Renegade Zero Kilômetro MSCAP Me ajude e concorra Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90 Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada mil reais em compras em produtos coral Concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você Nos últimos anos, o governo do estado distribuiu investimentos em saúde em todos os municípios Equipando e ampliando a rede de atendimento Foram 112 milhões em equipamentos e 260 milhões em obras e reformas Agora são oito polos que atendem os moradores de cada região E quatro novos hospitais regionais Três sendo finalizados ainda este ano Governo do estado A saúde cada vez mais perto de você Chegou em Três Lagoas, Bela Vista Condomínio Residencial Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado Com tudo que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida A três minutos do shopping Piscinas adulto e infantil, academia e muito mais Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498 Bela Vista Condomínio Residencial Telefone 67-999-11-3232 De volta com o TVC agora desta terça-feira Imagens da rua Paranaíba 28 graus na manhã de terça-feira Neste momento né, essas imagens mostram aí a movimentação na rua Paranaíba Tá tranquilo né, por uma terça-feira Mas tudo bem Enfim, 28 graus E a máxima para hoje Não ultrapassa os 32 graus Olha só pessoal Os postos de combustíveis só poderão exibir o preço da gasolina, etanol e diesel Com duas casas decimais e não mais com três Eu particularmente me perguntou né, por que que tinha três né Tinha lá o primeiro dígito, vírgula três Não entendia nada Bom, quem traz essas mudanças, explicando pra nós é o repórter Flávio Veras A mudança foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP De acordo com o órgão, o objetivo da alteração é deixar o preço do combustível mais preciso E claro, para o consumidor Além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira No entanto, a alteração causou divergências entre os motoristas três lagoenses Mesmo que não abaixou, mas só disso aí já valeu, já valeu muito pra nós, eu aprovo Porque a senhora acha que gerava um pouquinho de confusão na cabeça aí do motorista? Ah, eu creio que sim, eu creio que sim Esses números sempre dão uma confusãozinha na cabeça da gente Pra mim, essa questão da decimal, o último algarismo aí A casa, a última casa não muda nada O que realmente, o que interessa é o valor do combustível que tem que abaixar né Vai simplificar pras pessoas a última casa não ficar gerando uma confusão Mas enfim, o que vai mudar? O que importa é o combustível abaixar Eu acho que não vai, pra mim não vai mudar em nada O piloto de aviação Adilson de Oliveira falou que o grande problema no preço dos combustíveis é o valor elevado Na minha opinião não mudou muita coisa não Precisava baixar realmente o preço né, que tá muito elevado Tá meio osso aí pra gente abastecer o carro Olha, a de aviação hoje tá 13 reais e 10 centavos A de carro já tá quase acompanhando ela A gente já tá margeando aí 8 reais né, a média Então, eu acho que tinha que abaixar mais a de carro De acordo com a ANP, o terceiro dígito poderá ser preservado nas bombas desde que mantendo o zero A mudança nos módulos poderia acarretar um custo a mais aos empresários O presidente do sindicato do setor de combustíveis de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, afirmou que a medida é positiva, pois esse dígito a mais acabava confundindo os consumidores A partir desse sábado, tanto nas bombas quanto nas placas de preços, deverão constar apenas duas casas decimais após a vírgula Essa determinação da ANP visa única e exclusivamente a tornar mais fácil o entendimento dos preços dos combustíveis para o consumidor Para os motoristas, a redução de uma casa decimal muda quase nada na conta final Não há impactos importantes sobre as despesas com combustíveis, nem é possível troco em milésimo de real O preço médio da gasolina em Três Lagoas, de acordo com a ANP, é de 7 reais e 28 centavos Esse preço, um motorista que use 100 litros de gasolina por semana, em um ano gastará 37.871,60 centavos Sem a última casa decimal, o valor em um ano seria de 25 reais e 60 centavos menor Se o dono do posto resolvesse arredondar para cima, para 7,29, no fim do ano o motorista pagaria 36,40 reais a mais É, nós estávamos conversando aqui, eu e o repórter cinematográfico Ricardo aqui sobre esse dígito, né Para uma pessoa não faz a diferença, mas se você for computar litragem, aí realmente tem a diferença Inclusive na reportagem aí que o Flávio Veras fez, no final ele explica justamente aí esses detalhes Que caiu o último dígito, tá, mas e o preço? O preço tem que cair também O consumidor quer que o preço reduza a gasolina Rapaz, nós estamos pagando quase 8 reais já na gasolina Você viu o piloto de aviação dizendo que o litro da gasolina de avião está 13 reais 4, 5 reais só de diferença, eu hein Olha, o reajuste no preço do diesel pode ter impacto de 40 centavos nas bombas de Mato Grosso do Sul Mais informações com a repórter Glória Maria Bom dia Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora O novo preço do diesel para as distribuidoras no país, anunciado nesta segunda-feira pela Petrobras Passa a valer a partir de hoje O preço passa de 4 reais e 51 centavos para 4 reais e 91 centavos Aumento de quase 9% A última alta desse combustível foi de 25% e aconteceu no dia 11 de março Conforme divulgado pela Petroleira São 60 dias sem o reajuste que já acumula alta de 47% desde o início do ano De acordo com o presidente do Simpetro Sindicato do Comércio, varejista de derivados de petróleo e lubrificantes em Mato Grosso do Sul Edson Lazzarotto O reajuste de 9% nas bombas terá impacto sobre o preço médio do diesel Entre 36 e 40 centavos Considerando que o reajuste seja de 40 centavos no diesel Em Campo Grande, por exemplo, o combustível custa em média 6 reais e 52 centavos O novo preço pode chegar aos 6 reais e 92 centavos No interior do estado, o preço poderá passar dos 7 reais Obrigado, Glória Maria de Campo Grande Vamos até Paranaíba porque por lá o Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso do Sul Encontra irregularidades em licitação de 787 mil reais Na gestão do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima O ex-prefeito agora terá que se explicar cada irregularidade encontrada Alex Santos E o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul encontrou uma série de irregularidades Em uma licitação aqui em Paranaíba Trata-se do pregão presencial número 11 barra 2020 Para aquisição de gêneros alimentícios a todas as secretarias do município No valor de 787 mil 116 reais Durante o último ano de gestão do ex-prefeito Ronaldo José Severino de Lima O Ronaldo Miziara Que foi multado em 45 unidades fiscais de referência do estado O que equivale a 2 mil e 88 reais De acordo com o TCE Com base no Acórdão 60 barra 2022 O ex-prefeito agora terá que explicar cada item sobre o teor das irregularidades encontradas Como por exemplo o motivo da alteração do quantitativo de aquisição de cada produto As irregularidades conforme a imprensa da capital também não param por aí Durante a licitação não houve divulgação também do valor estimado no termo de referência E nem no edital O que para o TCE trata-se de informação imprescindível Tanto para os interessados em fornecer os produtos Quanto para a posterior aferição de irregularidade na contratação Além disso, segundo o TCE Padece de irregularidade também a pesquisa de mercado realizada pelo órgão licitante Sem a necessária análise crítica dos preços fornecidos pelas empresas consultadas Que em alguns itens apresentavam valores com diferenças superiores a 100% O que para o TCE é inaceitável Conforme revela a nota técnica contida no Acórdão Para o TCE, o desatendimento da análise dos preços compromete a validação do certame licitatório A última irregularidade encontrada também relacionada à apresentação de documentos Proforma destituídos de qualquer vinculação com o conteúdo das licitações em análise Na avaliação do Tribunal de Contas, essas condutas constituem motivos suficientes A reprovação do procedimento licitatório do pregão presencial Que deve ser declarado irregular e demanda a aplicação de multa ao gestor responsável Obrigado, Alex Santos, direto de Paranaíba No próximo bloco tem RCN Sports Aniversário 39